Música Estamos de volta com uma notícia para quem tem planos de assistência médica. A Agência Nacional de Saúde autorizou um reajuste de até 13,57% nos planos individuais e familiares. Mais uma vez o teto de reajuste fica acima da inflação. Essa medida atinge mais de 8 milhões de usuários. O percentual válido para o período de 1º de maio deste ano a 30 de abril do ano que vem afeta cerca de 8,3 milhões de pessoas. Os números correspondem a cerca de 17% do total de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. Para calcular o índice máximo de reajuste anual dos planos, a ANS leva em consideração a média dos percentuais de reajuste aplicados pelas operadoras aos contratos de planos coletivos com mais de 30 beneficiários. O reajuste vale para planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999. Ele só pode ser aplicado a partir da data de aniversário de cada contrato. Caso o mês de aniversário seja maio ou junho, pode ser cobrado o valor retroativo. Essa sobretaxa deve vir nas mensalidades de julho e agosto. Os planos de saúde perderam 951 mil usuários neste ano, segundo dados da ANS. O setor reúne atualmente 48,4 milhões de beneficiários em planos de assistência médica, ou seja, uma queda de 12%. Teste de zika passa a ter cobertura obrigatória por planos de saúde. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, os planos de saúde vão ter que pagar as despesas com os três testes feitos para diagnosticar o vírus da zika. Uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, obriga que os planos de saúde cubram os testes para diagnosticar a infecção pelo zika vírus. A resolução entra em vigor no dia 6 de julho e diz que três tipos de testes de zika passam a fazer parte do rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar. O teste de zika por PCR, IgM e IgG. O teste PCR, ou de biologia molecular, consiste em multiplicar a quantidade de RNA do vírus na amostra coletada, ou seja, amplificar o material genético do vírus para que seja possível identificá-lo quimicamente. O teste molecular, apesar de ser preciso, é capaz de detectar a presença do vírus em um período muito curto de tempo, só até cinco dias depois do aparecimento dos sintomas. Já os testes IgM e IgG, ou testes sorológicos, são capazes de detectar anticorpos produzidos em resposta à infecção pelo zika vírus. O IgM da imunoglobina M detecta anticorpos produzidos na fase aguda da doença. E o IgG da imunoglobina G detecta se houve infecção anterior pelo vírus. Em tempos de crise, um assunto constante em pauta é a sustentabilidade, já que esta está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico sem agredir o meio ambiente. Com esse interesse, a Faculdade de Pim da Monigaba promove palestras que mostram como utilizar os recursos naturais de forma inteligente. Foram realizadas palestras para os alunos dos cursos de Administração, Enfermagem, Engenharia de Controle e Automoção, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição. Com o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade, as palestras foram ministradas pelo pesquisador científico do Instituto Federal, José Luiz de Carvalho, que demonstrou a atual situação da degradação da Mata Atlântica em nosso país. Pim da Monigaba é um exemplo de conservação ambiental, com quase 20% da cobertura vegetal, atingindo assim a meta da ONU. Além disso, a cidade é reconhecida nacionalmente pela reciclagem de materiais de vários tipos, não apenas vindos do município, mas também de várias partes do país. Para ter uma boa voz, é preciso também ter boa saúde. O advogado e jornalista José Carlos Cataldi recebe aqui em nossos estúdios a fonoaudióloga Marcia Laiani. Acompanhe. Ela já percorreu o Brasil cantando para o Senhor. E para nós, encanta pelo seu carinho, pelo seu carisma e também pela sua competência no lidar com as cordas vocais, no lidar também com algumas situações novas que estão surgindo para todos nós. Marcia Laiani está aqui conosco hoje e, olha, em breve ela vai estar também aqui no Repórter Setorial. Tudo bem, Marcia? Tudo bem. Que satisfação ter você aqui com a gente. Alegria poder estar participando aqui com vocês hoje. Marcia, cantando também é lógico que você tem cuidado com suas cordas vocais e até se especializou em fonoaudiologia, né? É verdade, né? É o meu instrumento de trabalho, né? É. É o nosso, né? Exato. E olha, não é só a gente, você que canta, eu que entrevisto, mas os pastores, os oradores, né? Os deputados, os senadores, aqueles que têm aí as cordas vocais com uma necessidade grande, né? De ser exigido nos momentos dos grandes pronunciamentos. O que você aconselha? O que você faz para cuidar das suas cordas e o que você aconselha para os outros? Tem gente que usa a voz gritando, né? Esses deputados, às vezes, ficam lá empolgados. Isso deve ficar... Querem marcar com a voz mais, né? É. Em uma voz impactante. Mas, assim, a voz é uma bênção de Deus, né? É um instrumento maravilhoso, mas ela necessita de cuidados específicos, né? A gente tem que atentar para a nossa voz. Porque, quando você é jovem, a sua voz está ali, você grita, faz aquele abuso, mas o tempo vai passando e você começa a perceber que a sua voz não era mais como antes. Por quê? Porque você não cuidou, porque você usou de forma abusiva e tal. Então, eu tenho algumas dicas para vocês, né? Telespectadores. Aliás, quem começou primeiro? A cantante ou a fonoaudióloga? A cantante. Primeiro comecei cantando, depois, inclusive, eu escolhi o curso de fono por causa da área de voz, né? Que uma das áreas da fonoaudiólogia é a voz. A gente trabalha com a voz, a habilitação vocal das pessoas. E os conselhos? Os conselhos são os seguintes. Eu gosto de... E, no caso, eu canto. Então, eu procuro dormir bem, porque descansa bastante, né? A voz, as pregas vocais, dá descanso para a sua voz. Principalmente se você está rouco, evita falar. Porque você vai provocar um quadro maior, né? Vai piorar o quadro de rouquidão. Então, descansa, fica em silêncio. A questão da água para hidratar as pregas vocais. Porque você bebe copos de água e você tem que esperar um pouco até ela chegar a hidratar, né? A água você não bebeu e já hidratou de uma vez. A não ser que seja hidratação direta, que a gente faz uso com o nebulizador e coloca o soro fisiológico. Aí você põe aquele aparelhinho, faz a inalação. Então, 15 ml, 10 ml, 20 minutos, 15 minutos de inalação já é suficiente. E na ingestão não pode sair bebendo água gelada demais e correndo, né? Tem que ser uma coisa... É verdade, a indicação é que faça uso de água natural, né? Temperatura natural. O que mais? Comer maçã. A maçã é a fruta amiga do cantor, né? É verdade que usa a voz, né? Porque ela tem... Ela é distrigente, então ela faz uma limpeza em todo o aparelho, o trato vocal. Ela limpa bastante e ameniza a questão dos pigarros, né? Que as pessoas ficam pigarreando e tal. Inclusive, o pigarrear, ele é um ataque vocal, né? Porque ele proporciona um choque entre as pregas vocais e isso vai irritá-las. E, inclusive, produzir mais pigarros. Olha que interessante. A pessoa, ela faz o uso de pigarreio, né? Para poder tirar o pigarro. Só que essa atitude faz com que produza mais pigarro. Porque como proteção, as pregas vocais vão produzir, as glândulas vão produzir mais pigarro, mais... Aquele muco, né? Secreção. Secreção, exatamente. Para proteger. Então, pigarrear não é a melhor coisa que você faz. Então, você tem que vibrar. Fazer o BR, né? Para poder tirar o pigarro. Comer maçã. Beber água. Descansar. Se você vai usar a sua voz por um período longo, então evita comer coisas que têm leite. Tipo queijo, iogurte, chocolate, né? Evitar esses alimentos. O que mais que eu posso dizer? Fazer exercício de aquecimento e desaquecimento. É o tal do vocalize? Exatamente. Então, antes de cantar, a gente precisa aquecer a voz. Por quê? Porque a nossa voz é músculo, né? São músculos. O locutor também, naturalmente. O locutor também. Todos os profissionais que utilizam a voz. Então, antes de cantar, prepara a sua musculatura. Você que faz academia, né? Pratica esporte. Você começa antes de alongar, de aquecer? Não. É porque você tem que preparar o músculo. Então, nossas pregas vocais também. Nós temos vários músculos na nossa laringe. Eles precisam ser alongados, aquecidos. Para que você possa usar a sua voz. Sua voz seja preparada para o seu uso devido, né? Então, são vocalizes, são exercícios de respiração, exercícios de vibração, exercícios que favorecem a ressonância, projeção vocal e também a articulação. Ô, Márcia, a gente quando está assim, para entrar no ar na televisão e às vezes em programas ao vivo, né? E aparece aquela roquidão, a turma costuma recomendar, ah, mastiga gengibre. Tem alguma coisa a ver? É folclore? Como é que você vê isso aí? Nossa, a questão de gengibre, ó, o gengibre tem suas propriedades naturais. Ele é bom. Só que você deve fazer o uso por um período antes de você... Por exemplo, eu vou falar, eu vou cantar, daqui a dez minutos. Se eu usar o gengibre e for cantar, não é ideal. O ideal é que eu use e descanse ali duas, três horas. Depois disso é que eu vou usar a voz. Agora, também não deve ficar usando sempre, às vezes sem necessidade, né? Não, não. Inclusive, aqueles sprays também, né? Que as pessoas antes de cantar, antes de falar, elas usam aqueles sprays e aí elas sentem um alívio imediato. Na verdade, aqueles sprays, eles têm, eles são... Eles mascaram o problema, porque ele anestesia a região, anestesia a prega vocal. Então, a pessoa sente aquela sensação de alívio, não, ficou bom, estou bem. E aí, ela vai cantar, vai falar. Mas, na verdade, aquilo é só mascara. E aí, você fala, você canta, você está abusando e não percebe, porque está tudo anestesiado. E aí, depois que passa o efeito, a pessoa está pior. Eu tenho certeza que você já devia conhecer a Márcia como cantora, né? Ela está conhecendo hoje também como fonoaudióloga. Ela está dando aqui algumas dicas para nós muito importantes. E eu queria que você falasse também sobre essa história do Zika vírus, né? Que está aí atemorizando todo mundo. É verdade. E parece que a fonoaudiologia tem aí um papel importante, né? Na recuperação das pessoas afetadas pelo Zika vírus. Mas vou te pedir para responder daqui a pouco, na sequência da entrevista. A gente já volta. E veja a seguir no Repórter Setorial. Saques da poupança atingem mais de 6 bilhões e meio de reais. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas desaparecidas. Legenda Adriana Zanotto Precisão e mais inclusão social. Imparcial, mais dinâmica. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. Bem-vindo ao Repórter Setorial.